Domínio Público Audiolivros Me mandou uma pergunta legal aqui no chat O que dizer da DL160 da Raul Ju? Será que a Raul Ju demorou demais pra lançar e agora está com medo de flopar? Excelente Excelente Domínio Público Audiolivros Demorou muito Assim, tem uma série de fatores Não dá pra entrar na cabeça do Joca, do João Toledo Do time lá da diretoria Porque são diretores lá, diretores e diretoras Lá da JTZ, JTA, JToledo Do grupo Toledo São muitas empresas, são três empresas que fazem parte do grupo Aí quando eu falar JTZ, entendam JTA e JToledo Sendo que JToledo é mais Suzuki Mas vamos falar JTZ Então toda vez que eu falar JTZ, JTA Sim e não Mas tem um monte de coisa envolvida Que eu tenho empatia Pela estratégia deles Mas ao mesmo tempo não faz sentido em algumas coisas Vamos lá Primeira coisa que eu acho legal A proposta da JTZ De trazer as ONGs ao Brasil É legal São motos excelentes Excelentes mesmo Eu não estou falando do pós-venda Das críticas que eu faço Não estou falando de preço Eu estou falando da moto em si Eles só trazem produtos de excelência Trouxeram a Kinko Que está perdida Eles não pararam de representar a Kinko Mas parou no tempo Mas dão suporte Tem peça Se você precisar de peça Eles resolvem a peça Isso eu acho legal deles Como a Fernanda Toledo falou lá no lançamento De acordo com algumas pessoas que foram E eu vou citar meu amigo Alan Do canal Minha Moto Ele citou que a própria Fernanda Toledo Disse que Uma coisa muito certa Nós não abandonamos marcas Isso é verdade Gente Tem gente que fica Ah porque a Kinko acabou Eles não estão trazendo motos da Kinko Mas não abandonaram a marca Quem é proprietário de uma Kinko Tem todo o suporte Vai pagar mais caro pelas peças Óbvio Mas não deixou de vender peças Isso é responsabilidade E eles trazem Eles tem por Hábito Trazer marcas Marcas confiáveis E marcas em excelência Eles não trazem porcaria pra cá Isso é um fato E aí Com a estratégia Desde 2023 De trazer as Ones Eles Hiperfocaram nas Ones Deixaram a Raul Ju de lado Eu não estou lá Pra poder Saber Das minúcias Da estratégia deles Eu como crítico de motos E estudo o mercado Como eu estudo o mercado E estou por dentro de alguns Algumas informações Do mercado em si Eu posso Deduzir algumas coisas Criar algumas hipóteses Alguns cenários Então Preciso fazer um disclaimer Aqui pra todos Tudo que eu falar A partir de agora São hipóteses São situações Que eu estou criando Como analista De mercado de motos Fechou? Não tem nada Fato Ah O Chico ouviu isso Alguém disse isso Não São hipóteses São situações Que eu estou aqui Criando Baseado no mercado Baseado em situações Que eu vejo Que eu estudo no mercado Beleza? Então o que eu a partir Desse momento falar São situações Que eu estou aqui Criando Hipóteses Tá? Primeira hipótese Pode ser exatamente O hiperfoco Lá nas Ones Focar nas Ones Lembrando que Só esse ano Só esse ano O Grupo Toledo Trouxe novidades Da Ah Inclusive No Festival de Interlagos Era um dos Boxes Mais frequentados Mais festejados Mais legais Tá? Por quê? Porque só tinha novidade Só de Zontes Tinham sete modelos Só de Suzuki Eu acho que eram Quatro ou três Ainda tinha a Hayabusa Edição de aniversário Que tava linda Pessoal lá Da escuderia Hayabusa Tava lá Fez festa no sábado Você tinha Test Ride Pra fazer Nas duas Dos dois lançamentos Na realidade Na Veistron 1050XT Lançamento Na Veistron 800 E na GSX8S Não sei se tinha Na GSX S1000GT Não sei se tinha Pra essa Mas tanto a GSX-S1000GT Quanto na GSX-S1000 Elas são lançamento De 2023 Se não me engano Tá? Mas são muitas motos Que eles lançaram Pelo menos aí Três motos Veistron 1050XT E a 800 E a Veistron 800 E a GSX-8S Então se você juntar As sete Da Zontes Com as três Pode ter mais Tá gente? Mas eu tô me lembrando aqui agora Com as três Da Suzuki São Dez modelos Só em 2024 É muita coisa Pra você administrar São muitos modelos Pra você administrar Na linha de montagem Pra você administrar O marketing Pra você administrar Vendas E pra você administrar A logística Então eu tenho que ter Essa empatia Pela montadora E trazer esse pensamento Pra vocês Porque nenhum outro canal Faz isso Vocês ficam vendo Muito Ah, a cor A cor é legal A potência Legal Ele lê Ficha técnica Eu não tenho nada Contra a leitura De ficha técnica Tá tudo certo Gente Tem muito canal Bom Que mostra Ficha técnica E dá notícia Tá tudo certo Galera Mas aqui Eu prefiro trazer A depuração O que que vem Por trás disso Pra vocês Pensarem além E não ficarem só Na camada superior Que é A beleza A estética A ficha técnica Eu quero trazer A opinião E o mercado em si Pra vocês entenderem O motivo Dessas montadoras Não avançarem Em alguns pontos E aí A decisão Fica pra cada um De vocês Cada um que tá assistindo Toma a decisão Hum Eu acho que Foi vacilo Não Eu entendo Foi por uma questão Estratégica Porque estamos falando De uma empresa Empresa visa lucro Ela não visa Agradar você Que tá me assistindo Se você É um emocionado Carente Infantilizado Só que adulto Porque eu tô falando Pra adultos Quem anda de moto É adulto Mas se você É uma pessoa Carente Frágil Infantilizada Que acha que montadora Quer ser sua amiga E quer agradar você Busque terapia Porque você É uma pessoa Com problemas Então esse é o primeiro ponto É uma empresa Que visa lucro Mas está focada Nos seus dez Lançamentos Só em 2024 Motos novas Olha o trabalheiro Aqui Eu citei um monte de coisa Que a própria JTZ Grupo Toledo Suzuki JToledo Tem que fazer Tio Chico Mas aí como bem disse O domínio público Audio Livros Será que a Raul Ju Demorou demais Raul Ju é JTZ Será que eles demoraram Demais pra lançar E agora eles estão com medo De flopar Esse é o ponto Eu tô contigo Você matou a charada Eles podiam ter lançado Em 2023 Eles demoraram demais Pra fazer isso 2023 Eles focaram Na Zontes Eles lançaram Eles tinham uma janela Legal Porque em 2023 Eles lançaram Duas motos Da Suzuki Minto Lançaram três Também Olha só como eles estão Fazendo um trabalho legal Por isso que eu preciso Trazer pra vocês Eu faço um monte De críticas montadoras Mas aqui eu tenho Que trazer O que eles trouxeram De legal Eu chamava Alguns anos atrás A Suzuki De morta-viva No Brasil Porque ela era Uma empresa zumbi Não trazia nada De novo Mas olha quanta coisa Os caras trouxeram Em 2023 Eles trouxeram Três motos GSX-1000 Naked Uma naked No perfil Street Fighter Linda Linda Uma GSX-1000 GT Que é uma Gran Turismo Na mesma motorização Da GSX-1000 Maravilhosa Tá com um excelente Custo-benefício Pra quem tem grana Pra bancar essa moto Até hoje Com preço mantido Em vários concessionários Moto boa Ambas Tá E a Vestrom 1050 Se eu não me engano Foi em 23 Ou foi em 22 Que eles trouxeram Posso estar enganado Posso estar Viajando Mas eu vou colocar Pelo menos Três lançamentos Pode ser que a Vestrom 1050 Não seja de 23 Seja de 22 Mas eu vou colocar em 23 Beleza E lançaram as ontes Lançaram a linha T310 V310 R310 Lançaram essas três motocicletas Em 2023 E a Hauju Ficou lá no limbo Ficou paradinha Eles tinham a Kinko Ficou paradinha Lançaram em 2022 Se não me engano A K550 Mas não foi muito pra frente Lançaram muito cara Peguem esse momento Do muito cara Lançaram muito cara Uma moto Que ela veio Com preço Fora da casinha Uma moto espetacular Ela não é boa É espetacular Mas num preço Fora da realidade Flopou Né E esse é o ponto Então eu tô Contigo Domínio público Audio livros Quando a JTZ Ela decide Lançar Um monte de moto De uma marca Desconhecida Um monte de moto Não Não lançou 3 No ano passado De uma marca desconhecida Mandou bem Mandou bem numa marca Que eles já estão aqui Na época Eles estavam Eles agora estão Com 32 anos De Suzuki No Brasil Mas no ano passado Eles completaram 31 anos De Suzuki No Brasil Beleza É o feijão com arroz Suzuki não pode Deixar de lançar Produto bom Mas e a Raul Ju A Raul Ju Hoje É a base Das motos Da Da JTZ Suzuki é ok Suzuki tá tudo certo Mas não é Não vende toda hora Suzuki Entendeu? Raul Ju Ela fechou Vamos ver aqui O número de emplacamentos De 2023 Emplacamentos Da Raul Ju Ela está em Quinta posição Emplacamentos Então hoje O grande feijão Com arroz Da JTZ Do grupo Toledo É a Raul Ju Que emplacou Em quinta posição No número De emplacamentos Geral Gerais Em 2023 Emplacou 15.992 motos Ou seja 1,01% Do mercado Ela só ficou Atrás da Motu Que eu nem considero Como uma empresa Que vende motos De fato A Motu Ela só começou A vender motos Esse ano Num esquema lá Que você tem que fazer Umas coisas lá Enfim Mas ela trouxe moto Ela emplacou Pra poder alugar Então eu nem considero A Motu Eu não considero Então ela emplacou Mais pra alugar Então eu Se a gente tirar a Motu A Raul Ju Ela está em quarto lugar Em emplacamentos Pra venda direta Pro consumidor Direta não Mas venda pro consumidor Mas beleza Ela ficou Atrás da Motu E da Shinerai Que está em terceira posição Então gente A Raul Ju Ela tem uma relevância No mercado E a JTZ Sabe disso E aí Vem mais algumas Eu já enumerei Aqui a segunda Vamos pra terceira A terceira E eu vou deixar a quarta Por último Que é Pode ser um dos motivos Também estratégicos Deles não terem lançado A DL160 Eu vou mostrar A DL160 Pra vocês Aqui agora Que eu entrei No site Oficial Da Raul Ju Esta aqui É a DL160 É uma crossover Com o motor Da DR160 E da DK160 É um motor De 15 cavalos É uma moto Linda 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 E de acordo Com a própria Raul Ju Ela tem ABS Nos dois canais Guardem bem Isso que eu estou Falando pra vocês Então é uma moto É uma crossover Que de acordo Com o que vocês Estão vendo aí Nessa foto É uma moto Que dá pra você Fazer aí Um terreno acidentado Eles botam off road Mas não caiam nessa não Ou uso urbano Ou seja Uso misto Aqui eles mostram Que o ABS É em dois canais Dual channel Tá vendo Então ABS Em dois canais Não tem moto Da Raul Ju Com a ABS Em dois canais Guardem bem isso Que eu vou deixar Pra última opção De um dos motivos Da JTZ Não ter trazido Esta moto E aí vamos seguir Aqui ó Linda Bloco óptico Seguindo O padrão Da Suzuki Vocês perceberam Como está muito parecido Com motos da Suzuki Lembrando que a Raul Ju Ela fabrica as motos Da Suzuki De baixa cilindrada Pra outros países Que a Suzuki Coloca a marca Suzuki Pra outros países No Brasil Temos a própria A própria não A representante da Raul Ju O que mais? Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Mais alguns detalhes É... Tanque de 13 litros Aí fala do consumo Que aí Não dá pra gente falar agora Porque tem diferença Aqui do Brasil Como é que essa moto Ela vai vir É... Mapeada Pro Brasil Ou seja É uma moto Que tem Tudo a ver Com o brasileiro O brasileiro gosta Desse tipo de moto É uma moto É uma moto É uma moto que tem É... Kaipson B Tá vendo? O amortecedor traseiro Corrente Didi Tomara que Se ela vir pra cá Que ela venha com todos esses itens Então aqui USB Tem um pisca-alerta Que o brasileiro Sempre reclama Que não tem Ela vem com um Protetor de motor De série Se for Igualzinho a essa aqui Tá gente O display dela É blackout Né? Mas é LCD Tá? Enfim Não fala aqui de potência Mas Deve ser a mesma potência aí Da... Deixa eu ver as especificações aqui Tem aqui especificações Vamos ver aqui 148 quilos Câmbio de 5 velocidades 1,4 quilos de torque E 11kw 11kw Deixa eu voltar pra cá E eu vou fazer aqui Uma conversão rápida 11kw Para cavalos Vamos lá Vai dar 14.9 Tá? 15 15 cavalos Mesma coisa Da... Da DR E da DK Pode ser que venha pro Brasil Ganha um pouquinho mais Pode ser Tá? Ou pode ser que fique nessa mesma potência E aí continuando Deixa eu colocar a imagem dela Que eu tenho certeza que vocês querem ficar Olhando Ao invés de ficar olhando pra minha cara bonita Deixa eu colocar aqui pra vocês Então vem outro ponto A JTZ Ela acabou Deixando de lado A galinha dos ovos de ouro A galinha dos ovos de ouro Era dominar 160 Da dominar 200 Não tínhamos tantos concessionários badeados em 2023 Como nós temos hoje Então eles poderiam sim ter aproveitado Não tínhamos a Storm 200 da Shinerai Não tínhamos algumas outras opções de mercado A Shinerai veio forte aí com a Storm 200 Trazendo aí num preço Em alguns lugares aí tá batendo um preço absurdo Mas na faixa aí de 20 a 21 mil reais É uma moto com ABS nos dois canais É uma moto com 20 cavalos Ou seja, 5 cavalos a mais Que é essa aí Uma moto que obviamente não A Storm ela não tem a mesma qualidade construtiva Que é essa aqui ó Não tem Essa aqui Ela tem uma qualidade construtiva Melhor do que uma japonesa Tio Chico, você está falando um sacrilégio Vá pro inferno se você não gosta de ouvir a verdade Mas a Hauju Ela é uma moto Toda moto Hauju Ela tem uma construção Eu falo plástico Tudo dela é melhor do que uma moto japonesa hoje Da mesma categoria Tudo Eu estou falando de Tá aqui ó Hauju e Honda e Yamaha estão aqui ó Esse é o fato Que muitos brasileiros não gostam de ouvir Mas os caras Os chineses da Hauju Aprenderam com os japoneses Os próprios japoneses da Suzuki A como construir uma moto em excelência Então a JTZ Ela perdeu o timing Como disse o colega Perdeu a oportunidade de lançar essa moto Ainda num preço Que eles poderiam colocar Acima da DR-160 Que já é uma moto legal Mas falta ABS E que perde muita venda hoje Porque não tem ABS Hoje a DR-160 Tá tomando o cacete Da dominar 160 Da dominar 200 Porque é praticamente o mesmo preço A gente tá falando de uma DR-160 Com 15 cavalos E que não tem nem ABS É linda É linda É completa Tem suspensão invertida Essa aqui pelo que eu tô vendo Eu acho que tem também Suspensão invertida A DR-160 Tem controles Os comandos retroiluminados Chave codificada É linda É bem acabada Tem painel completo Mas não tem ABS E querem cobrar o mesmo preço Os concessionários cobram o mesmo preço Os concessionários seguem O preço público sugerido da JTZ Querem cobrar o mesmo preço De uma Badiade Que hoje está com mais concessionários Está avançando no Brasil Então, gente A Raul Ju perdeu o timing Era pra ter lançado essa moto Em 2023 Talvez até antes Eu não sei se essa moto Tinha sido lançada em 2022 Mas 2023 Era o ano Pra ter lançado a DR-160 Pra aproveitar ainda E ter alguma competitividade Antes da Badiade crescer Antes da Badiade lançar A Dominar Gente, a Dominar 250 Tem 27 cavalos É uma moto que está vendendo muito no Brasil Está fazendo as vistas positivas dos brasileiros Porque além de ser uma moto bonita Ela está mandando bem Não está dando problema de montagem São problemas muito pequenos Que os concessionários estão resolvendo de forma rápida É uma moto que está atendendo Para viagem Para uso urbano Com economia E beleza E bom acabamento Por 22.500 reais E a Badiade Porque o caboclo lá O gordinho O seu Valdir com Y Barrigudinho Nossa raposa velha querida O oil man Ele botou o pau na mesa E disse Olha É assim Ninguém vai sair da régua É desse jeito E os caras estão fazendo E vão avançando A JTZ Além de não conseguir fazer isso Perder o timing Porque uma moto dessa E aí vem o ponto Nunca chegará ao Brasil Custando menos de 22.500 reais Nunca Pô tio Chico Mas você disse que a construção dela é melhor É melhor É melhor do que uma indiana É melhor do que uma japonesa Tá Mas tem 15 cavalos Pô Aí o cara pensa assim Pô eu quero viajar Tio Chico E aí Dominar 250 Dominar 200 Ou uma DL 160 Nem pestanejo Dominar 200 Ou dominar 250 Primeiro porque a Dominar 200 Tem 24 cavalos Tio Chico Mas ela tem 200 quilos Não importa Relação peso e potência Ainda vai dar um fôlego Pela viajar Pô E a Dominar 250 27 cavalos Mas não é uma crossover Não interessa Você vai viajar Você vai rodar na cidade E uma DL 160 Excelente Mas não é uma moto pra rodovia Vai ter gente chorando Você não sabe de nada Dane-se 15 cavalos Não dá pra pegar rodovia Não dá pra você fazer uma ultrapassagem segura Você vai estar com o motor esgoelando E aí ela perde Então perdeu o timing Eles não são A JTZ não é uma subsidiária Eles são uma empresa Uma representante Eles precisam lucrar Eles compram essa moto Eles tem todos os custos Que eu já falei De montar o CKD lá Mandar um funcionário lá pra China Pra ensinar pros chineses Como é que faz o CKD Pra seguir exatamente as regras do Brasil É trabalhoso É dispendioso Quem paga esse funcionário Pra ir lá pra China Pra orientar os chineses É a JTZ É um funcionário CLT da JTZ Que tá sendo bancado Lá na China Que paga essa alimentação A estadia Hora extra Tudo mais Gente Não tem almoço grátis Uma empresa dessa Ela tem que ter lucro Tem que ter retorno Então não vamos ficar só olhando assim A empresa é malvadona A empresa não presta Gente É uma empresa Vamos ter uma visão fria do negócio Se ela não atende A sua expectativa De comprar Esta beldade Aqui dessa moto No preço que você quer De uma badjade Não compre Agora jogar pedra na empresa Dizendo que a empresa não presta Que a empresa é isso Que a empresa é aquilo Mas você tem que entender O que eu tô trazendo É uma empresa que visa lucro Ela não quer ser sua amiga Se a empresa Ela entende que essa moto Ela não vai ter competitividade Ela não traz Então no meu Na minha visão De mercado Eles têm agora O último ponto O último ponto Tá Eu tô falando aqui Esse terceiro ponto Que é Perderam o timing E perderam mesmo Deram vacilo Porque eles ainda podiam vender Essa moto Por 22 mil Porque eles ainda Têm mais concessionários Do que a badjade Mas em 2023 Eles tinham muito mais Mas eles ainda Tinham chance De vender essa moto Por 22 mil e 500 Se eles trouxerem Essa moto agora Eles vão vender No mínimo A 22 mil e 500 Eu tô falando no mínimo Isso é pra mais Tá E aí fica inviável Agora vamos pro último ponto E que é o ponto Que talvez vocês pensem assim Hum Pode ser isso A partir de 31 de dezembro E eu vou fechar agora O raciocínio A partir de 31 de dezembro De 2024 O Promote M5 Termina Todo O prazo Que Foi dado Do governo brasileiro Foi dado Para as montadoras Para poder adequar Suas motos Às leis de emissões De gases E poluentes 31 de dezembro De 2025 Motos não podem mais Ser importadas Ou fabricadas Eles só vão poder Vender o estoque Que já está Produzido E aí Motos carburadas Motos E algumas motos Injetadas Que não entram Nas leis de emissões Não se adequaram Às leis de emissões De gases poluentes Não poderão mais Ser importadas Ou vendidas Então algumas motos Da Audi A exemplo da DK150 Chopper Road 150 Lindy 125 Poderão Sair de linha Ou terão Que ser Readequadas Com injeção Eletrônica Qual é a minha Aposta DK150 Sai de linha Tio Chico São motos ruins Não São espetaculares São ótimas Mas não Terão mais Como Se adequar A essas leis Tá Agora o sarrafo subiu Por isso que vai aumentando O preço da moto Esse é o problema Mas ao mesmo tempo São leis Para tentar Preservar o meio ambiente E proteger O mercado brasileiro Para poder Evitar que marcas Entrem com motos Mais baratas ainda Esse é o Protecionismo do Brasil Se você for lá no Paraguai Tem moto a carvão Tá Tem moto a carvão Moto a diesel Moto a reator nuclear É a moto do homem de ferro Tá lá com reator arc Vai lá no Paraguai Que vocês vão ver Mas enfim Isso é outra história O Brasil é o único signatário De um acordo Com a Europa O único Aqui na América do Sul Nenhum outro país assina Só o Brasil Mas vamos lá É Então Acabou-se O que era doce A partir de 31 de dezembro De 2024 Então a Haldiu A JTZ Ela pode ter Estou dizendo Estou deduzindo Como último argumento Ela pode estar Aguardando Esta virada de chave Para trazer Essa moto Para mudar Uma chopper Que pode vir Com um motor Injetado O mesmo da Master Ride Que é injetado E a Lindy 125 Que pode vir também Com um motor injetado E aí Essas três motos DL 160 DL 160 Haldiu 150 Eu espero que saia Esse motor 150 Entre os 160 Possam vir para o Brasil E a Lindy 125 Que é um excelente scooter Excelente custo-benefício Pode já vir para o Brasil Já na virada de chave Um lançamento Para 2025 Dessas três motos Só que vem um problema DL 160 Nunca será vendida Provavelmente o preço público Sugerido será de 20 mil 20 mil 990 Quando chegar na concessionária Vai ter dois mil reais De frete De ágio Não sei o que 22.500 23 mil reais Aí já entra em conflito Com a Badiade Ainda assim E eu acho que essa estratégia É a estratégia mais factível Para o pensamento da Haldiu Eu acho que é a mais factível Eles estão aproveitando Para vir tudo de vez Em 2025 Para não ter que fazer Todo o processo De ter que mandar Um caboclo lá Para poder orientar Os chineses A fazer todo o CKD Porque é assim gente Tem uma regra Que é a SUFRAMA Que é uma autarquia Que comanda A Zona Franca de Manaus Que orienta Como é que é feito o CKD Se sair um milímetro Da regra Danou-se Não entra no regime CKD Paga o imposto Então tem que ter Um caboclo lá Da JTZ Que vai explicar Para os chineses Tem que entrar assim Tem que vir o kit Assim Desse jeito aqui Dessas motos Os chineses Os indianos Eles não sabem Estou falando de indiano Porque também as outras marcas Precisam fazer isso Eles não sabem fazer CKD O nosso país É um dos poucos Que trabalham Com CKD Que é o Completely Knocked Down A moto vem toda desmontada Em kits E elas são montadas aqui Isso é feito Com o argumento De gerar emprego Mas isso acaba Prejudicando Todo o mercado Porque gera emprego Mas prejudica A maior parte Da cadeia De consumo Da cadeia Total de consumo Ou seja Você gera emprego Que é importante Mas você prejudica 90% Você vai gerar 10% de emprego Mas 90% Da cadeia De consumo Que gera emprego Também é prejudicada Mas são coisas Do nosso país Que eu espero Que um dia acabe E vai acabar E aí a JTZ Tem que mandar o caboclo Para lá Para orientar os caras Então Para não ter que fazer O gasto em 2023 Que eles já tiveram Esse gasto Mas com as ONGs Aí são minúcias De dentro da montadora Gente Eu não tenho Esses detalhes Provavelmente Eu estou deduzindo Não tenho informação Não converso com eles Sobre isso Nem quero Porque eu tenho certeza Que se eles me falassem isso Eles iam dizer assim Você não pode falar Então eu prefiro não perguntar Porque eu tenho a liberdade De falar O que eu Fazer a minha análise Livre E é o que eu tenho feito Aqui agora Que eu estou fazendo Nesse momento Então deve ter um caboclo Lá agora Neste momento Fazendo todo o processo De CKD Para poder chegar A essa moto aqui Ou essa moto Já pode estar sendo homologada Ou homologada Eu não sei Tá Ah tio Chico Você não tem essa informação Não tenho E estou cagando Para quem deu essa informação Estou aqui especulando Está tudo certo Se essa moto chegar No ano que vem Será muito bem vinda Espero que venha no preço Abaixo de 21 mil reais Na concessionária Vai vender bem Mesmo que ela venha A 22.500 Eu digo para vocês Vai vender bem Porque Tio Chico Você não pode falar isso Você vai dar ideia Para os caras Gente É a realidade A Raudil Vende bem DR-160 E olha que eu estou falando De uma moto Que tem freio CBS Que é o freio do Arrasta Para cima E vende bem Então Que venha Essa moto Que venha Que a JTZ Tome tento na vida Para poder botar um preço decente Nessa moto Porque se não botar Vai tomar cacete Vai mesmo Porque já tem uma rede De concessionários Pequena E cada vez menor Eles não conseguem Manter concessionários Porque a galera Não gosta Do Do retorno Financeiro Quem tenta abrir Uma concessionária Da JTZ Suzuki Não fica muito tempo Porque quebra Ou não aguenta Porque A margem de lucro É pequena Os caras da JTZ Não dão margem de lucro Boa E aí o caboclo Abra a concessionária Fica um tempo Sei lá Dois, três anos Não aguenta E aí fecha E é por isso Que eles não crescem Porque eles são Extremamente gananciosos Na questão de Fazer Dar uma margem de lucro Boa para os concessionários Isso é péssimo deles E é por isso Que eles não crescem Eu sei disso Porque eu conheço A margem de lucro De cada montadora E a pior margem de lucro É a da JTZ A pior de todas Pior De longe A pior Por isso que não cresce E é isso Então eu espero Que eles vendam No preço competitivo Que eles possam crescer A rede de concessionários Que eles façam A revolução lá dentro Para poder melhorar As práticas de mercado Porque potencial Essa moto tem E vamos torcer Para que ano que vem Eles lancem Essa moto Eu vou Super recomendar Porque eu já recomendo As motos da JTZ De olho vendado A moto é maravilhosa Mas essa moto aí Vai agradar muito O brasileiro Agora tudo depende do preço Se cobrar um preço Absurdo Não vai vender As notícias Tem em vão Coração na mão Peço um pouco mais Mas antes de desligar Deixa eu te falar Pra que tanta ansiedade Se nem sabe Se dá pra comprar O mundo gira Tão depressa Respira fundo E lembre-se Da regra de três passos Pra não se lascar Respira Preciso da moto Como manter Preciso de ela agora O manual do TG Pode te salvar Põe os pés do chão Eu preciso de moto Eu consigo manter Eu preciso de moto Agora O boleto vai chegar Esqueça o que passa Nada lá no celular Lembre da parcela Que vai chegar Lembre da parcela Que vai chegar Lembre sempre De quem vai pagar Faça um favor Pra você mesmo Vá pesquisar Seja como for Lembre dessas regras Do manual do TG Chegou Pra não se lascar Respira Preciso da moto Não vou manter Preciso de ela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Põe os pés do chão Eu preciso de moto Eu preciso manter Eu preciso da moto Agora Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Oh 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 Amém.